Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional de Roberto da Turminha do Maternal 2. Esta semana vamos falar sobre o número 4, né? Relembrar o número 4. Mas antes de a gente relembrar o número 4, a tia trouxe essa historinha bem legal sobre as cores também, que é sempre bom a gente relembrar. Vamos para a nossa historinha? Este é o monstro das cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso e atordoado. Não sabe muito bem o que lhe passa. Você não aprende nunca? Enrolado de novo? Quanta bagunça você fez com suas emoções? Assim, todas me engolam e não funcionam. Você tem que ser paradas e colocá-las cada uma em seu ponte. Se quiser ter ajuda a organizar, eu te ajudo. A alegria é contagiante. Brilha como o sol. Pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar a sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de água. É suave como o mar. Doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só. E não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como o vermelho. Vivo e feroz. Como o fogo. E queima forte. E é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde. Se esconde e foge como um ladrão. Na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e significante. E pena que não conseguirá fazer o que te pega. A calma é tranquila como as árvores. Leve como uma folha ao vento. Quando você está calma, respira um pouco e aprofundamente. Você se sente em paz. Estas são as suas emoções. Cada uma tem uma coisa diferente. Seu lugar de carros funciona melhor. Veja que bom. Já está toda em seus lugares. Mas e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? Muito legal, né? As cores, né? Vista nas nossas emoções. O que a gente sente, né? Gostaram dessa historinha? Bem legal. Vamos para o nosso quadro virtual agora. Aqui está, meus amores. Os guarda-chuvas. Vamos pintar quatro guardas-chuvas bem bonitas, né? Vamos trabalhar as cores que a gente aprendeu? O vermelho, que é a raiva, né? Depois, o amarelo, que é a nossa alegria. O verde, que é a nossa calma. Representa a nossa calminha, né? Quando a gente está bem calminha. E o azul, quando a gente está bem triste, muito triste. Representa a nossa tristeza, né? Depois, vamos cobrir os números quatro para a gente relembrar como faz a forminha deles, né? Vocês lembram? Tracinho para baixo, para o lado e tracinho de novo. Tracinho para baixo, para o lado e tracinho de novo. Para baixo, para o lado e tracinho de novo. Para baixo, para o lado e tracinho de novo. Para baixo, para o lado e tracinho de novo. Desse jeitinho aí, tá, meus amores? Depois, vamos ligar as joaninhas, as bolinhas, né? Ver a quantidade de cada joaninha que tá aparecendo aí e ligar no número correto. A joaninha que só tem uma bolinha preta, vai ligar no 1. A joaninha que tem duas bolinhas, vai ligar no 2. A joaninha que tem quatro bolinhas, vai ligar no 3. E a joaninha que tem cinco bolinhas, vai ligar no 5. E esses são os nossos trabalhinhos da matemática da semana, tá bom? Eu espero que vocês façam um trabalho muito bonito, tá bom? Lembrando sempre, com a ajuda do papai e da mamãe, mas do jeitinho de vocês, ok? Beijinhos. Até breve.